Boa tarde, Fernandinho. A diretoria apresentou agora há pouco mais um zagueiro para a torcida colorada. Trata-se de Lucas Cunha, 20 anos de idade, boa estatura, 1,85m. 1,86m. Fala um pouco de você para a torcida colorada, Lucas. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à nação do Vila. Estou chegando aqui, como você falou, meio que no anonimato, não estou sendo conhecido. Mas eu chego aqui para somar, chego aqui para fazer parte desse elenco. Eu quero jogar, estou com vontade de jogar. E pode ter certeza, toda a torcida aí, que vontade minha, dentro do campo, dos meus companheiros, não vai faltar. Você me dizia que foram apenas três anos no 15 de Piracicaba, onde você começou na base, ficou por três temporadas. Adquiriu a experiência suficiente para chegar e ajudar o Vila Nova a voltar para a primeira divisão do futebol goiano e voltar também para a segunda divisão do brasileiro. Com certeza, adquiri um pouco de experiência lá sim, principalmente com os jogadores que vão passando, os mais velhos, eles vão nos passando, de certa forma, uma experiência, uma aprendizagem. E eu quero chegar aqui no Vila Nova, como eu disse, levantar essa equipe para o lugar que ela estava, colocar ela de volta no Goianão, que é o primeiro objetivo nosso. A nossa equipe já deu para ver nos trabalhos aí que ela está muito concentrada, ela está muito focada no que ela quer. E eu tenho certeza que eu vim aqui para ajudar e vai dar tudo certo esse ano para o Vila Nova. Tá bom, aí a participação do novo zagueiro Colorado, Lucas Cunha, 20 anos de idade, eu volto com vocês no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.